Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta em Crash Royale na minha conta secundária Porque apareceu um baúzinho lendário para nós Então é isso que vamos fazer aqui hoje Bom, então vamos lá Como vocês podem ver aqui, estamos com uma ofertazinha do baú lendário Lembra quando eu falei pra vocês que eu comprei a oferta da Liga Lendária Que dá direito a 100 mil de ouro mais 1.200 gemas Eu disse pra vocês que eu ia guardar todas as gemas pra comprar baús lendários Que aparecessem na loja Então é isso que estamos fazendo, se não me engano é o segundo baú lendário Que aparece nessa minha conta aqui depois que eu fiz a compra Então vamos comprar Eu queria muito tirar o Mago Elétrico galera Eu acho que o Mago Elétrico ia combinar muito no meu deck Ia ficar muito interessante Mas lembrando, se você é novo no canal já desce a barrinha aí Já clica no botão vermelho e se inscreva no canal pra você não perder mais nada E também não esquece de deixar o seu like Bora bater a meta de 2.000 likes aqui neste vídeo Conto com o apoio de vocês aí, bora sentar dedão nesse like aí Compartilha o vídeo Lembrando na nossa meta de chegar a 120 mil inscritos com a ajuda de vocês E é isso aí Bom, sem mais enrolação Vamos ver o que vai vir de bom aqui, mano Ai, velho Putz, eu quero muito Mano, eu quero muito o Mago Elétrico, velho Moleque, eu tô sentindo que vai vir você, vai Vem pro papai, vem pro papai, moleque Uhul! Mano, na moral 2.000 likes Caralho! Agora vai ficar topo esse deck, mano Nossa, eu tava sentindo que ia vir esse bigodudo, velho Eu tava sentindo que ia vir esse bigodudo, mano Meu Deus do céu Maravilhoso Agora só a gente tem que ver no lugar de quem que a gente vai colocar ele Eis a questão, hein Eis a questão, hein, meus amigos Vamos colocar ele no lugar do quê? Da P.E.K.K.A? Da P.E.K.K.A? Da Mosqueteira Acho que pode ser da Mini P.E.K.K.A Vamos testar ele no lugar da Mini P.E.K.K.A Esse é o meu deck principal É, vocês já sabem, né, que é o deck que eu uso direto Então vamos puxar aqui uma batalhazinha E vamos ver o que vai dar Vem, neném, neném Hoje eu peguei um cara nível 11 Nesse, hoje de manhã Eu peguei um cara nível 11 aqui na Nessa faixa de troféu Eu fiquei até, eu falei Puta merda, velho Tá foda Vamos lá, vamos ver o que ele vai vir aqui Ué, você não vai fazer nada, amigão? Não quer jogar, não? Ok Ok Vou pegar esse lado aqui Já que ele jogou só os Goblins ali Não faz tanta diferença pra mim Que isso? O cara jogou foguete na bruxa, mano Caralho, que cara burro, velho Por que ele não gastou foguete no... Amigão Vou jogar aqui Vamos jogar aqui E vamos jogar aqui Vamos jogar aqui, ó Se der sorte a gente sai com o gigante ali do outro lado Não, não vai sair Beleza A gente vai levar aquela torre dele Só que agora a gente vai ter que defender esses bairros aqui, ó Se duvidar, dá pra até... Hum, acho que não Esse aqui ia dar pra levar ali Mas acho que não vai dar pra levar, não Ok, beleza Beleza, beleza Beleza Joga um Bomber aqui Beleza, galera Sem caô Conseguimos defender aí Bacana Estamos indo bem Vou tentar colocar mais um coletor Vai, vem neném Vamos ver o que ele vai fazer enquanto isso Parece que nada Ok A gente vai tirar mais um pouquinho de dano ali da torre dele Vai Bomber Vai Bomber Tá valendo, tá valendo Ok Ah, agora ele usou o foguetão certo, mano Isso que ele tinha que fazer com o foguetão Não jogar na minha bruxa, velho Mas mesmo assim não tem problema não Que a gente arregaça ele agora aqui, ó Agora a gente vai pro tudo ou nada Puts Não queria fazer isso não, cara Mas vou ter que fazer Ok Pegando a sua primeira torre ali Vamos aqui, ó Ah, que merda Tá, vamos Vamos Tá, vou jogar mais um gigante aqui Vamos jogar uma bruxa aqui Vamos jogar aqui, ó Ok, a gente vai eliminar aquelas Aquelas desgraças ali Vamos jogar você aqui Ai Putz Tá, não levou Não levou, não levou Tranquilo Tranquilo Tinha que focar no gigante Mas enfim Vai, 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 vai Não Foca no gigante Levamos Beleza Vou mandar só um obrigado aqui pra ele Obrigado Muito bom, galera Cara, eu acho que a gente ainda pode fazer algumas alterações nesse deck aqui Não sei Eu vou fazer o seguinte Vamos colocar ele agora num deck de cemitério que eu tenho aqui, ó Vamos ver A gente pode colocar ele no lugar do barril de goblins, eu acho Vamos testar neste deck aqui agora Vamos lá, coloca no lugar do barril de goblins E vamos que vamos puxar mais uma aqui com outro deck agora dessa vez Vamos lá Deck muito forte também de cemitério O meu gigante O gigante é bem forte, então ele consegue aguentar bastante porrada Enquanto isso o cemitério vai fazendo um estrago absurdo Vamos botar aqui o negocinho Show E nesse deck também eu não tenho veneno, eu tenho flechas Vamos ver o que ele vai vir Ok Beleza Ele não tirou tanto dano assim, mas, né Tá valendo, tá valendo O importante é que a gente vai ganhar um Um lixuzinho a mais aqui Ou não, né Ok O bom com esse veneno que ele gastou Vai ajudar a gente a A jogar O nosso cemitério Porque cemitério e veneno É muito counter, velho Oxi Tá Infelizmente não tem muito o que eu faço Eu vou deixar Deixar ele dar porrada ali na torre E vamos atacar aqui desse lado Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora Eu sabia que ele ia jogar Vamos ver agora É, já era Perdeu aquela torre lá Isso é fato Ok, beleza E se a gente matar os bárbaros de elite Vai ser sensacional, mano Sensacional, beleza O combo foi melhor do que eu imaginava Levamos ali ainda Os bárbaros de elite Que ele ia vir um contra-ataque Absurdamente forte Então a gente já levou Então a gente joga aqui Só pra gastar Acho que eu tenho que jogar Minha mosqueteira aqui Ok, beleza Defendemos tranquilo Agora ele já sabe que a gente tem cemitério Então Vai ser um probleminha Porém eu vou continuar colocando Coletor de Elixir aqui Porque ou ele gasta O veneno No meu No meu cemitério Ou ele segura pra gastar No meu cemitério Ou ele tira a minha vantagem de Elixir Não sei o que ele vai preferir fazer Mas a gente vai descobrir em breve A gente aqui Ok Será que pega? Pegou Ok Vou jogar aqui Vou jogar aqui É, eu sabia que ele ia jogar Eu falei pra vocês Ou ele usava o veneno pra segurar ali Ah, mas a gente Acho que a gente derruba ali ainda de boa Beleza Sem problema Galera, tá tranquilo Já levamos a torre ali também Vamos só colocar aqui o coletor Eu acho que esse deck Ficou melhor que o outro, viu? Tô achando que esse deck Ficou melhor que o outro Gostei, gostei Gostei mais desse deck aqui De cemitério Porque eu acho que a carta de cemitério É muito forte Muito apelona Se você souber usar Então Eu gostei mais desse deck Do que do outro Não sei Tem que fazer alguns testes ainda ali Porque, né A gente nunca sabe Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí Embaixo no botão vermelho De se inscrever Bora bater a meta De 120 mil inscritos Aqui no canal Não esquece de bater a meta Também de 2 mil likes Nesse vídeo Que a gente tirou a melhor lendária Que eu acho atualmente No Clash Royale, tá? Logicamente Que pode ser que a bandida Também seja muito forte Dependendo do combo A gente vai testar Quando eu conseguir Pegar ela, né? Porque logicamente Não ganhou o desafio Mas, enfim Lembrando que aqui também Tem dois videozinhos Pra vocês assistirem E aqui o botãozinho Pra você se inscrever também No canal Se você ainda não é inscrito Então é isso Até o próximo vídeo É nóis Fui! Tchau! Obrigado.